Senhor presidente, a violência de se rasgar uma placa de uma exposição dentro do Congresso é compatível com a violência que se vê nas periferias e nas favelas por parte do Estado. Essa casa é uma casa de ideias, essa casa é uma casa de debates. Quem não as tem se utiliza de violência, se utiliza desses métodos, que nós não podemos, presidente, naturalizar ou aceitar. Quero dizer que é muito grave, na Semana da Consciência Negra, você ter um deputado que venha ao plenário da casa dizer que os negros morrem mais porque cometem mais crimes. Isso é de um racismo violentíssimo. É uma toscaria, presidente, é uma frase absolutamente inaceitável e precisa ser repudiada por todas as forças. Senhor presidente, o mapa da violência mostra que cada 10 mulheres assassinadas, 7 são negras. Isso é um racismo estrutural. Você pega na semana que a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu essa semana, que a menina Ágata, que todos nós aqui debatemos, foi morta lamentavelmente por um tiro da polícia. Esta conclusão saiu ontem, da própria Polícia Civil. Não reconhecer que existe um extermínio de uma população negra que vem de um processo de escravidão é de uma estupidez, é de uma ignorância. É lamentável que um deputado seja tão ignorante, porque essa ignorância faz mal, essa ignorância é violenta e agressiva e não pode, racismo é crime e não pode ser tolerado no plenário dessa casa. Esse deputado é um bípede, e eu tenho dúvidas sobre essa afirmação, que não deveria pronunciar tamanha asneira. Isso tem que ser repudiado por todas as forças. Obrigado, novo deputado Marcelo. Obrigado.